Seus Olhos, você ainda não assistiu a novela? Aproveite, ela está entrando na melhor parte. Assista a Seus Olhos, ainda mais emocionante, de segunda a sábado, às oito e meia da noite, na TV Sorocaba SBT. E cuidação assim, só nas pernambucanas. Você não pode perder, tudo com 50% de desconto. É o Dourado Shopping Center, o shopping de São Paulo. Em agosto, Fábio Júnior, Sandy Júnior e Jota Quest. Ingressos esgotados. Na pesquisa realizada pelo Ipeso, a marca Rádio Vanguarda é primeiro lugar. Depois de seis anos, Mesclê apresenta... Quando eu estou aqui... Eu vivo esse momento lindo Roberto Carlos com o seu novo show, pra sempre. As promoções na Rádio Vanguarda não param. Agora é a vez de Loucuras de Natal. É só ligar. A Claro está com uma promoção imperdível. Comprando um celular Mokia 1100 GSM no Claro. Conta em reais. A partir do plano, cinquenta reais. Você paga apenas dez reais. O verão é muito mais gostoso aqui no Carrefour. O astral nem cima. Os preços nem baixos. A Chocolatado Todd, dois e sessenta e nove. Bombom Especialidades Nestlé, quatro e sessenta e nove. Peito de frango sem osso a granel quilo, três e noventa e nove. TV Philips, vinte e nove polegadas. Zero mais dez de cento e dezoito e noventa. Sem juros no cartão Carrefour. Ofertas válidas hoje nas lojas de Sorocaba. Não perca as noites do terror do Play Center. O Senhor dos Anéis. A Sociedade do Anel. Em breve num cinema perto de você. A Rádio Vanguarda é primeiríssima na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, no seu lazer. Carinha de Anjo. Oferecimento. Camil. Arroz com feijão. Camil. Dá força ao Brasil. Neste sábado, à meia-noite, começa o horário de verão. Um motivo a mais para tomar um bom sorvete. Adiante seu relógio em uma hora. Uma dica. Muvens. É sorvete, magia e diversão. A praça é nossa. Oferecimento. Natalzão Cibelar. Emoção e felicidade em cada presente. Aproveite. Mulher, eu sou o seu cavaleiro do amor. E eu te amo.